A gente tá fazendo teletros Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Não, ei! Vamos esquecer o depoimento, gente. Vamos, não... Quer dizer, vamos logo aos depoimentos que eu estou com muita pressa, sabe? E fala-se que o senhor já tá pensando que foi a gente e foi... Não é! Isso é algo de respeito. É louca. Aplausos 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 O toque está a ficar lá no meio Ei! O que aconteceu? A minha cachorrinha morreu! Você podeu ter essa cachorrinha por causa da cachorrinha. A sua cachorrinha! Você acasou dez minutos, traz uma cachorrinha que morreu. Assim já deu pra arranjar, gente. Olha, vamos parar de mim. Vamos dar uma depoimento. Primeiro, no mistério que é mais novo. Olha o que tá falando! Cuidado com a linda! E vocês podem ir, gente! Vou ficar logo olhando pra você mais novo, calma. Vamos lá, Estela. O que você quer dizer sobre o assassinato do seu pai? Ei, do seu pai! O que você quer dizer sobre o assassinato do seu pai? Rapaz, eu só sei que tava todo mundo na hora do jantar. Aí, de repente, ele caiu que nem uma saca mola, hein? Só que isso vai acontecer. Não faz nada. Aí, vamos dar uma pra outra. Poxa aí! Aí! Olha, não é nada contra você, mas... Foi você que começou com o assassinato do seu pai? Poxa, eu não tenho coragem de matar uma cachorrinha... Poxa, eu não tenho coragem de matar uma cachorrinha... Poxa! Poxa, mas qual do jantar? Poxa, não tem namorado? Poxa, mas qual do jantar? Não tem namorado, hein? Três indicantes, fechou agora. Meu filho, ele é mais nova! Não, não tem... Por favor! Bora, cari! Chame os dois outros assassinatos que eu chopei mais. Por favor! Chamos, cara! Lívia! Sofia! Capitu! O delegado tá se chamando! Vamos lá! Poxa, eu não falei nada demais! Toda vez é isso! Só quero ver vocês, né? Abaço ou não? Vamos lá! 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 Eita! As cubas! As cubas! A roça vem atrás! Pô! O ataque da minha mão! Fui! Então, Futeiro Nuri! Jimmy, qual é o seu sentimento que você fez pelo seu pai? Peraí, em máquina de... Detectar mentiras! Tem que saber logo, né? É mentira mesmo! Não é mentira mesmo! Não agarra meu pai! Que falsa! Que falsa! Meu, velho! Foi você! Foi você que botou o suco! Peraí, mas foi você que colocou o açúcar, né? Mas você tá na cozinha, você viu? É por isso que eu gosto de fazer depoimentos com mulheres porque elas sempre acabam contando segredos umas das outras, né? Mulher! As suas amigas são bonitas! Mulher que nem a rapadura, menina! É doce, mas não é mole, não! Dura! 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 Tá bom, tá bom! Pode chamar, por favor a senha de vocês pra depoimento aqui Tu estragou tudo, tu estragou tudo! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Você vai pegando logo, né? Não, não, olha, é só um monte de farra da senhora, mas... Deve aí! Pode enrolar com a senhora minha principal suspeita, viu? Eu? A senhora sim! Fui casada há anos com ele Eu jamais teria coragem de fazer tal barbaridade Mas a senhora metia a caia no forno machadão Mas a senhora metia a caia no forno machadão Só de vez em quando, não teria me dado a conta do mercado Mas senhora... Eu pensava que a senhora era uma mulher direita E o senhor tá me chamando de caçorra é... E o senhor tá me chamando de caçorra é... E o senhor tá me chamando de caçorra é... E o senhor tá me chamando de caçorra é... E o senhor tá me chamando de caçorra é... E o senhor tá me chamando de caçorra é... E as perguntas, eu sou eu pra fazer... Eu que faço a perna... Você escreve, eu escrevo... Tá bom, tá bom... Pega a máquina, pois, senão vai te carregá Olha, eu vou... Mas as minhas escritas vão pra minha aventura Ela sempre quer que olha o filme E eu vou que eu vou Essa minha coisa aqui, eu vou continuar com ela Ele ameaçou, fui dado pra fora de casa Calma aí Pede lá, eu, meu Você adotou, mas você adotou? Calma! Vamos ver o que você acabou! Eu acho que foi dela Mulher, ela falou que aquela... Você não queixou Oxi Parão! Eu faço... Só foda-se Lico Calma! Carra! Calma, caiu Calma, tentou Calma, tentou Calma, tentou Calma, tentou Calma, tentou Calma, calma, calma Calma, calma É... Eu tenho as revelações, rapazinho Pronsiga, Red, prossiga Eu acho que... Eu acho que a minha avó matou o meu vô. Eu acho que foi minha avó. Ela disse que ela era muito ruim de cama. As minhas coisas são todas para elas. Antes do jantar, ela disse que ia contratar um gato. Já pensou? Sim. Um gato? Um gato. Entendeu, meu pai? O gato você nem empurrou, velho. Tô muito burro, cara. Um gato. Terra merda. Você chegou lá, velho. Aí tem que fazer isso pra você. Aí eu sei que... Cara, velho, tem que ir pra machadão. Machadão é pra merda. Eu tenho quase que isso foi minha avó. Eu acho que foi minha avó. Foi minha avó. Vamos, vamos. Foi minha avó. Vamos parar com você. Eu quero falar com você. Mas vamos logo a esses final meses. Mas ainda não descobriu porra nenhuma. Só um sustento. Ah, tô ligado, tô ligado. Porra. Olha, o negócio é que eu... Não descobri nada dentro do outro. Não descobri nada. E nem tenho ideia de quem foi. Eu não sei.